A gravidez na adolescência é um tema complexo que envolve não apenas questões físicas, mas também sociais e emocionais. Este fenômeno que impacta a vida de jovens ao redor do mundo, levanta importantes reflexões sobre educação sexual, acesso à informação e suporte emocional. A adolescência é um período de muitas mudanças. Então, por muitas vezes, esse adolescente se sente envolvido em eu quero uma independência e, ao mesmo tempo, ele ainda está no processo de formação e desenvolvimento. Acaba que esse adolescente, por vezes, não tem um acompanhamento, uma conversa, um diálogo sobre educação sexual. Esse adolescente, por vezes, busca por uma vida sexual ativa, sem ter, de fato, conhecimento sobre como ter o cuidado, como buscar também pelo cuidado em não adquirir doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso gera um grande impacto não só físico, que pode ser gerado alguns tipos de doenças, mas também emocionais, que são acompanhadas durante esse período. A falta de informação adequada muitas vezes contribui para a gestação não planejadas entre adolescentes. Abordar a gravidez na adolescência requer uma análise holística, considerando fatores como a influência da educação sexual nas escolas, o acesso a métodos contraceptivos e a importância do diálogo aberto entre pais e filhos. Quando a família tem conhecimento a respeito da importância de uma educação sexual, esse adolescente se sente muito mais aberto em poder falar sobre assuntos mais íntimos. Então, isso gera muito mais conhecimento e preparo para uma vida sexualmente ativa. Além dos desafios físicos da gestação em uma idade jovem, os aspectos sociais também desempenham um papel significativo. Estigmatização e julgamento podem afetar tanto os adolescentes quanto suas famílias, ressaltando a necessidade de uma abordagem compreensiva e inclusiva por parte da sociedade. Às vezes existe um grande tabu em cima de uma adolescente. Então, esse período, além de ser um período de muitas mudanças e transformações, quando se tem uma gravidez acompanhada, esse impacto se torna muito maior, porque há muitas circunstâncias envolvidas, mudanças físicas, mudanças emocionais. Então, quando não há um apoio, além da repercussão física, há uma repercussão psicológica e, principalmente, isso pode gerar um impacto de um número, um aumento de invasão escolar, por exemplo. No entanto, é importante destacar que a gravidez na adolescência não deve ser encarada apenas como um desafio, mas também como uma oportunidade para promover suporte e educação. Programas psicológicos, acesso à saúde de qualidade e também orientação parental são fundamentais para garantir o bem-estar tanto da adolescente quanto do bebê que está por vir. Em última análise, ao abordar a gravidez na adolescência, é essencial construir uma narrativa que vá além dos estigmas, buscando compreender as complexidades do fenômeno e promover uma sociedade mais informada, solidária e capacitada para lidar com essa realidade desafiadora. Durante esse período gestacional, há muitos impactos. E o principal impacto emocional é a angústia e o medo. Porque, além das transformações físicas, isso acaba influenciando no aspecto emocional. Ou seja, esse adolescente acaba, por vezes, e não só o adolescente, mas como a mulher de uma forma em geral, ela acaba sentindo vários tipos de medo. Medo de morrer, medo de não dar conta desse momento, medo de como será a sua vida, daí em diante. Então, por isso, é muito importante o acolhimento. Existe um grande número de casos de aborto espontâneo. Devido à questão do corpo dessa adolescente ainda estar em desenvolvimento, então, isso gera grandes impactos. Então, associado a esses impactos físicos, a gente sabe que aí há uma grande transformação, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre. Então, o primeiro trimestre já é um grande impacto. Isso está acontecendo comigo? Isso realmente, eu estou gerando uma vida? Então, aquela grande reação, aquela fase da descoberta. No segundo trimestre, a gente já tem ali aquela mudança. O físico dessa adolescente já começa a ser percebido pelas pessoas ao redor. Então, essa adolescente, por vezes, ela se sente ali sozinha. Sente, por exemplo, que não tem mais como ter, talvez, um desenvolvimento, uma abertura para os estudos. Se sente muito, por vezes, sozinha, isolada. Então, há todo um processo físico envolvido que acaba impactando nesse emocional. Então, por isso, é muito importante que essa família seja acolhedora ou até mesmo o parceiro possa ser acolhedor durante todo esse processo.